Fala torcedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Portio. Live, vídeo diário, pode montar, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, peruas, informações, contratações, tudo para você. Hoje vamos conversar sobre a equipe do Ceará, até porque amanhã será o ultimato para o técnico Eduardo Barroca. Ceará vs Tombense no PV, e iremos abordar sobre isso neste vídeo após a vinheta. Fala galera, Chibata, beleza? Fala torcedor, tudo bom com você? Como eu disse anteriormente, ultimato para o técnico Eduardo Barroca, não a informação da diretoria, mas se a diretoria do Ceará continuar com o Barroca após um resultado negativo no PV, mais uma vez dentro de casa para a equipe da Tombense, aí acredito que será um completo erro da diretoria do Ceará. Tendo em vista que o Barroca não venceu, quer dizer, depois da final da Copa do Nordeste, né? O Barroca não venceu o jogo contra o Esporte, ocorreu o empate contra a equipe da Ponte Preta e perdeu para a equipe do Vitória. E além disso, parece que os jogos foram uma continuação da final da Copa do Nordeste. Já aqui, o Ceará não jogou nada nos jogos tanto da Ponte Preta quanto no jogo do Vitória. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso, falamos no vídeo anterior. A gente vai falar sobre o ultimato para o Eduardo Barroca, tendo em vista que o Ceará enfrentará o Tombense às 6 horas e 15 minutos, 18 e 15 minutos, como você preferir, mais uma vez no PV, sem público, por conta da proibição. E a equipe do Tombense é uma equipe que, na última rodada, perdeu para a equipe do Esporte por 3x2, mas não entregou logo a peteca, né? O Esporte abriu 1x0, logo em seguida o Esporte conseguiu fazer 2x0 na equipe da Tombense. A Tombense marcou mais um gol, ficou 2x1, o Esporte marcou 3x1, logo em seguida, ali por volta dos 20 minutos, 25 minutos. O Tombense marcou mais um gol em cima do Esporte, ficou 3x2 a partida e o Tombense pressionou, por sinal, dois gols do mesmo jogador, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas o Tombense, que está em 15º na competição, à frente do Ceará, né? Que o Ceará, que abre ali a zona do rebaixamento, está em 17º, o Ceará que tem 5 jogos, 4 pontos, mesmo a pontuação da equipe da Tombense, mesmo o número de jogos, só que o Tombense está à frente por conta do critério de desempate aí da Série B. O que esperar dessa partida? Como eu disse anteriormente, a equipe do Tombense não entrega logo o osso fácil. perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil lá no Allianz Parque por 4x2, marcou gol, gols na verdade, foram dois gols, num Palmeiras que é muito difícil no Allianz Parque, perdão, ia esquecendo aqui o nome do estádio do Palmeiras. E com isso, o que a gente pode considerar e entender? Que a equipe do Tombense é uma equipe complicada, com medalhões do futebol, né? Bruno Silva, o próprio Egídio também, que não foi titular contra o esporte, entrou no decorrer da partida. Também tem Felipe Alves, o goleiro, que já passou por clubes como esporte, também teve passagem por outros clubes aí também, mas um bom goleiro. Enfim, o time do Tombense tem um conjunto aí de experiências, especialmente o Bruno Silva e também o Egídio. São dois nomes aí que tem passagem por o Egídio, eu lembro dele no Fluminense, no Cruzeiro, no Palmeiras, o Bruno Silva no Botafogo e outras equipes. Mas é o momento do Ceará se afastar da zona do rebaixamento e se afastar de um possível adversário, caso o Ceará brigue para não cair, que eu acho difícil. Acho que o principal empecilho do Ceará é o Barroca. Já aqui, o Ceará tem um elenco muito bom, se reforçou agora na última janela, contratou o Eric Puga, contratou o Nicolas, tem o Janderson, tem o Eric, tem, enfim, o próprio Richard, é um bom goleiro, mas não foi bem contra a equipe do Vitória, mas tem o Thiago Pagnussar, tem o próprio Chai, o próprio Jean Carlos, outros nomes também para a gente considerar aqui. Tem o Kaique, que não vem entrando, que para mim é um erro, deveria ser titular nessa equipe do Ceará. Mas, dois pontos para a gente abordar. Primeiro, a equipe do Tombense vem magoada, porque perdeu para o Havaí e perdeu para o Esporte. Então buscará se erguer na competição, até porque só tem uma vitória. Tombense atuou na competição, cinco jogos, três derrotas, um empate e uma vitória apenas. E tem esse peso, né, de querer vencer para sair daquela, da perto da zona da confusão ali, como o Vanderlei Luxemburgo gosta de pontuar. Então acho que será um jogo complicado para a equipe do Ceará, mas um jogo para o Ceará que precisa vencer a equipe do Tombense. Já que, caso não vença a equipe do Tombense, terá um sério problema, porque permanece na zona do rebaixamento, sofrerá na zona do rebaixamento e só poderá sair na próxima rodada ou na outra rodada, a depender do, enfim, como a rodada irá se configurar, né. Então, é o momento do Barroca tentar mudar para mim. O Barroca chegou inventando, mudando o modelo de jogo aí na equipe do Ceará. E isso proporcionou à equipe cearense diversos problemas, porque hoje, e há também ausências também importantes, né. Lembrando que o Ceará não terá o Michel Maceiro e também não terá o William Formiga, por isso o Danilo Barcelos, por conta de lesão, será titular novamente na lateral esquerda. Não sei se ele pode mudar ali no meio, espero que ele coloque o Kaique no time do Ceará para tentar trazer uma configuração nova, né. Até porque a gente não pode estar desejando o mal das equipes. Mas se não colocar o Ceará não vai mudar, porque para mim tem muita invenção, muita mudança, num esquema que o Moringo já tinha montado. E não eram lá essas coisas, mas o torcedor do Ceará que pensou que não poderia piorar, com certeza piorou e muito. Porque o Ceará não propõe jogo, o Ceará não joga, o Ceará não ataca. Tem dois atacantes de velocidade, tanto o Janderson quanto o Eric. E eles não conseguem agredir o seu adversário. O Ceará não passa no meio, mesmo colocando três meias ali, né. O Guilherme colocando, sei lá, tentando inventar com o Xay, com o próprio Jean Carlos. E o time não joga. Até o próprio Nicolas não foi nutrido com bolas após a saída do Vitor Gabriel contra a equipe do Vitória. Ou seja, o que eu estou falando aqui? São diversas ações do Barroca que não proporcionam, não acarretam, não trazem resultado para a equipe do Ceará. Ou seja, tentar mudar ou fazer o que estava dando certo antes, ou pelo menos pegar um pouco do que estava dando certo antes, e ver os pontos negativos e dar uma melhorada, ao invés de piorar. Mas, sinceramente, eu acho que o Barroca não dará certo na equipe do Ceará. Eu acho que será mais uma confirmação de que o Barroca não é um treinador para a equipe do Ceará. E o Ceará precisa se cuidar. Décimo sétimo colocado, como eu disse anteriormente, cinco jogos, quatro pontos, lesões aí na equipe, mas tem um elenco muito qualificado. E se não ganhar da equipe do Tom Benz, aí o alerta vermelho, o alerta do perigo, não ficará ligado, assim, piscando nele. Ele ficará aceso durante muito tempo. Porque é o momento da diretoria se ligar. E também um adendo aqui. Os jogadores precisam demonstrar vontade. Porque se não apresentar vontade, será, mais uma vez, entender que o problema não está só no treinador, mas também na vontade dos jogadores. Certo? Então, esse foi um resumo aqui da expectativa para o jogo de amanhã contra a equipe do Tom Benz, que, sinceramente, para mim, será um divisor de áreas. Primeiro, para Eduardo Barroca. Segundo, para a diretoria do Ceará. E terceiro, para o time, se daí teremos o resultado, teremos, no caso, o torcedor do Ceará, se o Ceará irá brigar lá em cima, ou se ficará ali nesse quesito de pensar em zona de rebaixamento, meio de tabela, enfim, preocupante. Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!